935 tá é agora abri a live aqui chiclete chiclete eu vou colocar a senão insaciável e vou colocar um seio pra nós rodrigo tira o qual tira o gostinho final e bota aquele de dar porco pra todo mundo conta da casa e esse aqui o copo de seio tá vocês tem seio equipado né tem eu e o foi tem três eu tenho esse como é presente temporal na ordem não vou colocar esse presente temporal porque daí sei lá o quando ele ativar quando ele ativar o seio eu ativo esse daí que eu tenho tá deixei aqui ó vamos lá vamos lá a gente vê que o upgrade da wonder web e tanto são três chance cada um né sim é só você olhar o pilastro na o eu sei também não sou burro né é burro sim que você na outra vez não tinha olhado mas eu não sabia né é mas é óbvio né você tem que olhar a meu самый forte ele diz que é um cvi que deu o cvi que deu aia oi 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 e não pega cá buntu e essa janela é meio ébrubh a gente não vai não largar segura o zumbi Tá, cada um pega uma caveirinha aqui, tá? Aham, vou olhar Tomara que me dê channel de fato Destrua 5 teias com explosivos Mate 15 zumbis Atraídos por planta Cadê o meu? Use a armadilha do avião Último esporo para recuperar O fogo debaixo da água, isso é de boa Nossa, é muito fácil Pera, segura o zumbi aí Nossa, isso daí é meio foda Mas eu sei fazer Ó, não tá comigo a caveira Nenhum, não é o meu negócio É o meu, é o meu, é o meu Então, quem tá segurando o zumbi? Não sei Tem alguém segurando o zumbi? Ah, então beleza, segura aí Tem um esporo aqui de baixo? Se tiver aqui é a costa Não, não, só tem lá na Tem dois esporos Tem dois esporos, então você não consegue Não é energia ou foco? Não, 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 não é pra sobreviver Debaixo d'água É só pra respirar, tá ligado? Tem um minuto Dá um minuto Não, não é... É challenge Ah, já tá, já tá Desfaz Tem que atirar nesse foro ou apertar quadrado? Atirar, né? Ah, tá Peguei o frango Já peguei Já peguei Aqui, ó, vem aqui Quem tem... Eu vou colocar lá, eu vou colocar Quem tem mil e pouco Mil e cem abre Aqui, ó Mil e cem abre Não é o meu É o... Não é o meu Não é o meu Tá Nossa, eu vou segurar o zumbi, então Segura aí, segura aí Cadê o zumbi? Pera, não inicia Já começando Ah, ele já... Eu acho que ele vai spawnar de novo Hum... Eu tô nem se spawn aqui, só, velho Bom, eu não achei ele, não Tá aí? Pera aí que eu tô aí, né? Peguei esse... Caralho, eu tenho uma mãe aqui, lindo Vai, vai lá, vai lá Ah, eu tô com muita mãe aqui Não deu tempo de controlar, velho Sim, sim Deixando Caralho, eu tô vermelho, beleza Terminou, paga a pita, paga a pita Terminou Tira essa salinha direta Quem tem que fazer tirar a gente com a teia de aranha, já faz logo Não, mas é liberar perks, daí não conta Não, conta qualquer coisa, é tirar... Conta qualquer coisa Taca a granada no negócio Segura o zumbi aí, então Ah, vamos fazer o que agora? Eu vou abrir aqui Abra aqui em cima Eu vou abrir lá em cima também Vai, abre lá em cima Pronto Já dá pra deixar a jaula abaixada Aqui um balde Peguei um balde É, vou colocar uma planta aqui, ninguém rege Beleza Não, eu vou pres... É, se mudar vai ser bom, né? Quer dizer, depende E agora? O que a gente faz? Espera aí pra passar Mano, é mó escroto Tem hora que aparece que o My Don't Cry é nível 36 E tem hora que aparece ele é tipo 184 É, aqui também É, pois é É, pois é Pra mim nem mostra o level de vocês, véi Tem que chegar, eu acho muito perto Eu nem mostro Ah, ele deu já, ele deu já Cara, eu acho que isso é configuração, véi Segura o zumbi aí É, agora mostra E agora só mostra o ícone de vocês Agora pra mim o cara é 36 aqui Ah, cadê o meu? Tá me de onda, supô Oi? Pronto Não sei, ele já deu de ano Deu Ah, já era Vai ter que passar uns dois sem ele, puta Não, não, não Vai não, vai não Não, mas ele tá bugado Ele tá bugado Oi Ah, você já spawnou pelo menos Não, não Não, você tá bugado Ah, agora sim Ah, agora foi Nem sei Deixa eu matar um zumbi Segura um zumbi Segura um zumbi Ah, é uma bicha, né? Boiola Ah, mate um zumbi Essa daí é farta Essa daí é chata Só se matar o cara que tá coisando O que eu sabe o que fazer? Alguém abre aqui Ah, oi? Essa mata aranha aí é muito fácil, mano Alguém abre aqui, o outro lado? Pera, pera, pera que eu vou abrir Como é que vê as outras challenges? Não sei Como que vê as outras challenges? Mas não se desculpe Deixa eu matar Deixa eu matar Deixa eu matar Tem zumbi com alguém? Obtenho um ponto Encivilizador Uma planta Arranque a cabeça Cinco zumbis Que sofreram mutação Nossa Vai ser doado Eu vou fazer primeiro Ou dá Um espor pra recuperar Ah, pera aí Então, pera aí Quando for abrir o gerador aqui A porta da energia Você já vem com uma arma e mata Porque Eu vou atirar na cabeça já Eu já tenho que atirar Porque daí você já mata o zumbi, entendeu? Porque ele tá sofrendo mutação Abre aqui Ih, My Don't Cry Você não tem grana? Não Eu sei que eu fizerá Ah, eu acho que é Passa de round então Ninguém abre o outro lado lá não, velho Pera aí Já desceram a jaula lá Ou My Don't Cry? My Don't Cry, é Tem que ligar a energia Tem que ligar a energia, hein? Não 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 dá pra descer a jaula Com o bagulho do pote Eu coloquei o potezinho aqui Vou descer a jaula Será que tem que ficar embaixo da jaula? Ela me esmaga? Testa aí Não, eu não vou testar não Deixa eu matar Deixa eu matar Que aí eu pego mil Não, não, não Eu pego mil Aí, agora você já deu uma facada Vai, vai, vai Mais um Boa, boa Agora você consegue Aí já dá pra ligar a energia Nesse Não dá não Dá, dá sim Não, não, dá sim Não dá sim Eu vou re... Ah, tá Não, deve ter lá no gerador Não precisa de nadar, só isso Aí depois eu preciso de... Quando abriu o negócio lá Já me chama lá pra... Oh, mas no brain O que que você fez, mano? Eu fiz o que? Você abriu a porta errada Não, eu abri aqui, ué? Não, era essa daqui, ó Não era essa do lado Ah, não, eu fui Eu vou fazer uma challenge aqui, ué Não, mano, mais nenhum Calma aí, dá pra filmar Eu tenho um esforo aqui, ué É só esperar um zoom e tirar aqui Não, mas é debaixo d'água Não, atira uma tira Não, não Tô falando que tem uma challenge É atirar nos um bici Arranca a cabeça Arranca a cabeça Porque ele tá infectado Calma aí, deixa eu fazer Calma aí Ah, aqui, ó Tem um negócio Ah, não, mas não abriu a porta Não abriu a porta Alguém tem que abrir a porta lá de cima Ah, já abriram aqui, ó Vamos aí, isso abriu Aqui, ó Deixa eu destruir a... O bagulho com a teia Ah, isso Oh, são quantas granadas pra coitar a teia aqui, ô Borges Quê? Eu não consigo É só uma, eu fiz Tem que ver a granada e grudar a teia Ah, tem que grudar na teia, porra É, abre Não é, mas ainda não Eu queria que faz uma challenge aí Abriu, abriu Boa, boa Ah, tá Deixa eu encher Ó, é Ô Borges Eu vou colocar lá no... Ô Borges, não abre a porta Que ele vai ter que abrir a porta e sair matando todo mundo Não, mas eu também Ah, então, então Vamos lá Aí, pera Ó, não tira essa teia Não tira a teia de nada, beleza? Já dá pra vir a porta aqui, sim Vai, vai Chega aí, ô Ah, já era Vem, Bernardo, vem, Bernardo Ah, mas vamos levar uma foto em arma, velho Ah, já era Foi É, precisa de granada Não tira Tá aqui na chicote aqui É, tô ligado Aí tem um elevadorzinho aqui, ó Eu preciso de 40 pontos Pra eu já abrir a energia Cadê o churro ali pra eu dar tiro? Aí, aí, aí Vai dar pra ligar a energia Vai dar pra ligar a energia E deixa eu coisar o poro lá É daqui, não, não, não É daqui, não É daqui, velho Tá, vamos fazer a caveira Vamos fazer a caveira Vamos fazer a caveira O jovem é que eu consigo pão Mas quando eu consigo pão Não, agora é só não A gente pôr o round Não, não Vem fazer a caveira Vai, vai Olha aqui a caveira aqui É, eu vou pôr Ai, pô Ai, calma Alguém fica Nossa Alguém fica aí Alguém fica aí com o jambi E quando der 500 pontos Eu consigo abrir lá Pra fazer a Eu preciso de round Eu preciso de round não Eu preciso de bala Ô, Bernardo Fica aí Fica aí Não vai dar o Borges Ele vai morrer Vai pesar a caveira Vai pesar a caveira Vai, Borges Daqui na caveira Boa, boa, boa Acabou a minha bala Tem que cortar Ah, mas não tem um ponto Pelo menos Já era, então Aí, o cara chegou aqui pra ajudar Pega, pega, pega Foi? Boa Aí sim Caralho, eu fiz em manga Ó, dá pra mim ir na tirolesa, então É, vai lá Mas, do corre, você conseguiu Pode abrir lá a energia agora Essa daqui, é a da esquerda ou a da direita? É, a da esquerda, a da esquerda Não, é aquela ali É, é essa daí Borges, na outra partida eu ainda avisei Não é aquela Tem uma texada aqui, por favor Tá, não tira Por favor Ah, vocês tem que ligar a energia Pra não poder usar o bagulho Eu vou me matar aí Vai, quem me lembra de afetar Primeiro desafio aqui Primeiro desafio já tá completado Ah, peraí Já terminou Mas é que saiu do meu chame Mas, do corre, eu não consigo matar Eu tô de, eu tô de pistola Ok E eu vou pensar as pontas Ah, esses caras mandam ponta, né Não Vai ter que matar, então Eu vou pensar as pontas Tá bom, falta um A gente tá valendo energia aqui Faz aí, quando você terminar a energia Eu vou começar Terminando Bro, I am bugging this shit Going live in time Ei, peraí, deixa eu ver o que o cara comentou Nossa, mas eu não tenho arma aqui Ah, mas já abriram a porta Não, não, não é pra eu não Vou comprar a bola Ih, nem vai adiantar Por, próximo round, traz zumbi pra mim Mas eu vou ter que matar 10 zumbis infectados com o Sporo Na cabeça, velho É, eu também que se chovei Mano, aqui pra mim vai dar ruim Nossa, que sorte Veio a death machine Caramba, que cagada Vai dar pra me proteger Vai dar pra fazer a última Eu tô terminando, tô terminando Coloquei meu crônio aqui Terminei É, eu uso Sporo Vai reciclar o fôlego debaixo d'água Obtenha o fossilizador de uma planta, velho Eu preciso de pegar uma Apontar um negócio aqui Eu sei o semente Mas eu preciso de ganhar um Drop de uma planta Peraí que eu tô indo pra ir colocar a caveira Ô, Bordes Minha planta vai nascer no próximo round Vai ficar boa pra plantar Se vinha uma arma, fica comigo Se vinha um potencializador, eu te dou Beleza Tá, eu já terminei minha caveira aqui Eu tô indo por aí Bordes Coloca aí A gente vai fazer ritual agora, né? É Eu vou ficar com os zumbis e vocês fazem, valeu? Mano, foda que meu controle não corre, velho Se tivesse colocado o crânio aqui também Falta um Eu coloquei já Eu já coloquei Tem um que não colocou E aquele crânio Do Bernardo Eu acho que ninguém pegou Eu fui Eu fui lá Eu não Eu acabei de ir lá pegar e não tem nada lá Mano, então olha no inventário aí Alguém tem um crânio Eu não tô Eu tava fora aqui O meu é esse daqui, ó O meu é esse daqui da conta Eu acabei de colocar aqui, ó O Bernardo O Bordes viu ainda Tá aqui, ó Vai lá, vai lá Mano, foda que meu controle não corre, cara Isso que me deixa puto Ele corre Não tá aqui no fim mesmo? Por um, dois segundos e para Não dá tirolesa? Não, filho Não dá tirolesa Não, era o meu Era o meu de tirolesa É, então Eu não pego a ponte Eu peguei Que era o meu, velho Isso é a rio Ai, cara Não, não, relaxa Então vai, vamos passar de round Bugou não? Aí, boa Fala trolando vocês, ó Fala trolando vocês Calma aí, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Não, quem vai segurar o zumbi? Eu fico Eu fico com o zumbi Eu fico com o zumbi Ah, tá, beleza Tá, então vem, Borges Espera aí Vai, vai, fica aqui Eu cheguei Não, não, não Isso é coisa que é bom, velho Não precisa de mais Não, calma aí Deixa a bicha do Borges vir Senão ele vai ficar com pressurinha Você sabe que eu sou histérica? Ah, é, eu sei Você quer um piruzão? Cezinho, né Não aguenta Cara, se eu for a partida Socorro aberto Ou outra partida não, velho Diverte a calça São tropeiro Deixa o binguinho De falar Trabalando, rebola Rebolando Sem parar Olha, não tem que ter Uma parte do easter egg Você tem que usar a caveira Pra ver uns singles Assim, na parede Daí eu vi, tipo Daí eu vi dois vídeos Um tava Um tava Falando que tinha assim Só nessa parte aqui do ritual E o outro tava Falando que tinha Em toda uma Mas se tiver o Viore falando Que tinha Podia se Tinha Tô em lugar Isso, dá tiro em mim Boa Terminou aqui, ó Ah, não Que filha